Irmãos de todo o Brasil e do exterior, como vice-presidente dos Gideões Missionários da Última Hora, eu tenho a honra de estar aqui na convenção da UMAdene, representando o pastor Silmar Miguel, nosso presidente dos Gideões Missionários da Última Hora, ao lado do nosso presidente das Assembleias de Deus do Brasil, o pastor José Wellington Júnior, e do pastor José Carlos de Lima, presidente da UMAdene. Como os Gideões têm trabalhos também aqui no Nordeste, eu quero registrar nesse momento nossa gratidão e louvor a Deus pelo apoio da convenção geral e da UMAdene, na pessoa do pastor José Carlos, aos Gideões Missionários da Última Hora. A permissão, pastor José Carlos, dos Gideões entrar aqui no sertão ou pelos sertões aqui do Nordeste e ajudar na evangelização. Nós somos parceiros, somos amigos e queremos trabalhar em unidade pela salvação de almas aqui no Nordeste, como no Amazonas, em várias regiões do Brasil e no exterior, em 44 nações. Registro nesse momento uma palavra do nosso presidente. Quero cumprimentar a todos que nos assistem com a Pai do Senhor e agradecer a Deus também pelo trabalho que os Gideões vêm desenvolvendo em todo o Brasil e fora do Brasil. É um trabalho de muita coragem, de muita valentia. Eu louvo a Deus pela liderança dos Gideões, pela visão missionária que sempre teve. Lembro-me sempre da participação do pastor Cisino, de saudosa memória, como aquele homem conseguiu não somente fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, que é missão, evangelização, mas conseguiu também transferir aos seus discípulos esta mesma chama de fazer missão, de evangelizar, de pregar a palavra de Deus. Quero agradecer o pastor Wesley e da pessoa dele, evidentemente agradecer o pastor Zilbar, que é o presente dos Gideões hoje, pela continuidade deste trabalho. E o arar a Deus para que os Gideões continuem sempre da linha de frente na evangelização de nossa igreja do Brasil. Deus abençoe, bom trabalho para vocês. Muito obrigado, pastor. Obrigado. Pastor Zé Carlos, sua palavra. Cumprimento a todos com a paz do Senhor e dizer da minha admiração pelo trabalho dos Gideões internacionais. Os Gideões de Camboriú, eu quero frisar isso aqui bem. Os Gideões de Camboriú e a parceria que ele acaba de firmar com a permissão do nosso presidente nacional em todo o Nordeste. E eu espero que esta parceria, ela seja mantida e respeitada da forma como foi tratada, para o bem comum da conquista de almas e do engrandecimento do reino de Deus aqui no Nordeste. Tenho meu apoio, estou de pleno acordo e vou continuar abençoando os Gideões, como sempre tenho feito, quando eles comparecem ao nosso templo central ou em qualquer congregação das nossas. Meus parabéns, votos de muitas, prosperidade, profita o trabalho ao presidente dos Gideões, ao vice-presidente, nosso companheiro aqui presente. E desejamos muitas felicidades e que o Deus da glória continue confirmando o vosso trabalho. Glória. Tenho dito. Amém. Muito obrigado, pastor Zé Carlos. Obrigado. Obrigado pelo apoio. Nossa gratidão, nosso louvor a Deus. Juntos seguiremos fazendo missões. Deus seja louvado.